E aí, já pensou que legal comprar e vender criptomoedas usando o Pix e diretamente na sua carteira? E o melhor ainda, sem ter que passar pelo cadastro e aprovação de uma corretora de criptomoedas tradicional. Pois bem, hoje vamos falar da LupePay, que é uma empresa que pode ajudar bastante a gente agilizando esse processo de compra e venda de moedas. Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e desde já eu te convido a se inscrever, para você ativar o sino das notificações, colocar um comentário e até deixar um like aí se você gostar do conteúdo que você verá aqui. Então vamos ao que interessa. O assunto de hoje é a respeito da LupePay, que é uma empresa que pode te ajudar a comprar e vender criptomoedas, isso diretamente por sua carteira, de uma maneira fácil, rápida, sem taxas escondidas, trabalhando de uma forma transparente e simples. Então, além da LupePay fazer todo o trabalho pesado, que incluiria várias etapas demoradas, você ganha uma espécie de camada extra de proteção, porque você evita de cair aí em armadilhas de alguns sites mirabolantes que vão querer se conectar à sua carteira. Bom pessoal, e os fundadores são o Ricardo Bechara, Cesário Martins e o Felipe Brasileiro. Inclusive você pode conferir a cara de todo mundo lá no site oficial, os perfis das pessoas para você poder conferir e ver que não é um perfil que foi criado ontem com uma foto genérica, realmente são pessoas reais. Eu tenho até uma entrevista com a Georgia, do comercial, que eu fiz lá na Bitconf de 2022, e eu vou deixar também na descrição, claro, além do link da LupePay também, para você poder realizar a ação de compra e venda aí dos seus tokens cripto. Bom, então vamos aí ao tutorial. Bem, estamos aqui no site oficial e nós temos essa primeira parte com algumas criptomoedas, as principais que eles trabalham, as moedas atreladas a games, a metaverso, a DeFi, só que na verdade eles não trabalham só com essas, você pode até pesquisar aqui um token de sua preferência e você pode encontrá-lo, tá? A gente também vem aqui em Sobre Nós, você pode ver todo o time, esses daqui são os fundadores que eu citei, esse daqui é a Georgia com quem eu fiz a entrevista, e tem toda a galera aqui, mais os investidores, aqui a gente vê as redes sociais e tudo, mas então como que a gente inicia aqui o processo? A primeira coisa que eu vou fazer, então, aqui é conectar a minha carteira, eu estou com a MetaMask nesse momento, eu já loguei nela, vou agora clicar aqui em Conectar, logo em seguida clico aqui em Assinar. Pronto, a conexão foi efetivada e agora nesse momento vamos preencher essas quatro informações, nome, sobrenome, CPF, e-mail, depois clica em Não Sou Um Robô e salvar. Então agora vamos fazer uma compra aqui da moeda Avalanche, cujo símbolo é AVAX, cliquei na moeda selecionada, o valor mínimo para comprar são R$20, então eu coloquei aqui R$20, ele vai carregar algumas informações. Aqui é um valor aproximado que vamos receber, posicionando o mouse aqui ele aparece, devido a volatilidade da moeda, o valor a ser recebido em sua carteira pode variar de acordo com o momento da finalização da compra. Ele começa a fazer um looping aqui de 10 em 10 segundos, atualizando as cotações, lembrando que o preço que eles pegam da Avalanche e necessariamente a ordem de compra que vai ser realizada é baseado em um conjunto de pesquisas que a LoopPay faz automaticamente em diversas DEX. Bom, aqui está a taxa de processamento, é o valor cobrado pela LoopPay para processar a conversão da sua moeda de origem à moeda de destino desejada, totalizando 3% do valor de origem. Tem o gás de rede, o gás de rede é o valor pago aos mineradores ou validadores que são responsáveis por processar as transações e garantir a segurança das redes blockchain. Ela varia de acordo com a demanda do mercado pelas moedas e também varia de acordo com a moeda, tá? E aqui a carteira, a gente pode dar até uma confirmada se você quiser, mas enfim. Ele deu o loop aqui, agora eu clicando em gerar PIX, dentro desse período de 10 segundos eu consigo exatamente essa cotação que apareceu na tela. Enquanto isso, eu já vou abrir o meu aplicativo para realizar aqui o pagamento, tá? O aplicativo que eu uso, o banco que eu uso, tanto faz, o que importa é que essa conta deve ser justamente a minha eu não posso gerar um QR Code e pedir para outra pessoa pagar, até porque esse QR Code ele é bem, bem, bem rápido, né? Você tem aí 90 segundos para concluir. Eu vou posicionar aqui o meu celular, ele já captou a transação, eu vou clicar aqui em transferir tem alguns segundinhos para mostrar para vocês, ó então, é, não aparece nenhum dado meu, enfim, ó, tá aqui a transação, vou clicar em transferir ele pediu minha senha, vou pôr a senha aqui pronto, a transferência foi realizada. Agora eu vou deixar aqui em tempo real para a gente ver aí, nem deu tempo de eu concluir a frase, ó PIX recebido, processando, pedido processado, aguardando mineradores e eu acho que agora é a rede da Avalanche que vai rolar aqui, tá? Ó, meu celular já bateu a notificação aqui do envio e eles acabaram também de mandar um e-mail para mim confirmando que eu fiz a aquisição então eles têm esse serviço de notificação por e-mail, ó bateu o e-mail aqui de pedido, ó olha só que legal, deixa eu mostrar para vocês ó, o e-mail certinho aqui, confirmando as informações e tudo mais e vamos dar uma olhada na nossa carteira? Bem, pessoal, então o saldo já entrou aqui na nossa carteira realmente foi algo instantâneo bem, agora vamos realizar uma venda vou clicar aqui em vender vou selecionar a moeda de minha preferência clico nela agora eu coloco aqui a quantidade que eu quero vender e ele vai dar um valor aproximado aqui ok, agora vou clicar aqui em continuar e um ponto interessante, ó, cliquei de novo é que a titularidade deve ser a minha, né? então eu tenho que mandar para a conta que realmente seja de minha titularidade eu posso até usar o meu e-mail como chave Pix posso usar o meu CPF ou posso ainda colocar uma outra chave, enfim mas o que importa é que tem que ser minha titularidade a conta no qual eu irei receber esse valor via Pix eu vou clicar aqui em CPF ele vai colocar validando Pix ele vai aparecer uma outra tela de confirmação com loop eu clico em confirmar carregando cotação daí aparece o conjunto de valores para a nossa conferência novamente com o loopzinho aqui em cima e a gente pode clicar em vender e ele até fala por favor não carregue esta página daí aqui eu tenho a opção de confirmar ou rejeitar a transação a Metamask está me perguntando eu clico em confirmar então as minhas moedas agora estão virando reais e a venda foi efetuada vamos conferir aqui olha a Metamask já avisou agora vamos verificar se eu recebi o Pix ah, já foi aqui você recebeu uma transferência de R$46,81 da Loop Atividades de Internet Limitada pessoal, e a Loop Pay nesse momento que eu estou gravando esse material também tem um programa de indicação vou até clicar aqui para vocês darem uma olhada e olha só como que vai funcionar você indicando o amigo a primeira aquisição dele sendo acima de R$50 a taxa vai ser zero e você ainda ganha R$20 pela indicação então basta você clicar aqui você copia esse link e você passa aí para a pessoa na hora dela fazer o acesso a Loop Pay esse link que automaticamente esse convite já vai ser atrelado a você e para que não hajam dúvidas lembra de dar uma conferida aqui nas regras para você ver exatamente como que o programa de indicação funciona mas então vocês ouviram isso que eu ouvi será que seria o som de um like chegando? claro deixa um like aí nesse vídeo para fortalecer inscreva-se no canal ativa o sino das notificações e lembre aqui na descrição vai ter o link aí da Loop Pay para você se cadastrar fazer as suas compras e vendas de tokens de cripto e até mais